Oh, I just wanna be Oh, I just wanna be E aí, galera, beleza? Com aqui pra mais um vídeo E hoje, galera, nós estamos aqui para mais um videozinho maravilhoso de Amoogians Vocês curtem pra caramba, mano, muito mesmo Vocês pedem, quer que eu traga mais? Então, ó, tá aí o vídeo, tá? Aproveitando, se vocês quiserem, podem passar no card Porque vai ter outros vídeos de Amoogians que comparam uma coisa aí que foi insano e incrível Hoje a gente vai fazer aqui um desafio na Amoogians Tipo, é um negócio muito difícil Porque a gente toda vez se junta em carro pra discutir sobre quem foi que matou, tá ligado? Desta vez, a gente não vai poder mentir Então, esse é o Amoogians que a gente não vai poder mentir É mais ou menos assim que vai funcionar, fechou? As únicas perguntas que não vão valer a pessoa perguntar Vai ser, tipo assim, foi você que matou Ou foi você que é o impostor, ou é você que é o impostor, entendeu? Então você não pode... Uma pergunta, Cole, você é bonito? Ah, eu sou Tem que falar a verdade, tem que falar a verdade 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 Tem que falar que eu não posso falar que eu não posso mentir Ai, meu Deus do céu Então, galera, aproveita e comenta aí Não mintam pra mim Alex, você é magro? É Seco, seco, desnutrido Desnutrido, fininho Separa, separa Stickman Ixi, olha lá, Alex Pode perguntar se foi auto-reporte? Tá, fala aí, Zé, que eu não entendi Pode perguntar se foi auto-reporte? Ah, isso aí também não pode Senão você vai perguntar se foi uma pessoa que matou, né, Bu? Então, entendeu? Só que tem que responder tudo, por exemplo Você pode perguntar se a pessoa entrou naqueles negócios Como é o nome daquele... Na venda Não, não, pode! Pode perguntar! Pode perguntar, pode perguntar Só um exemplo Então, mano, pensa aí Pode perguntar também se eu sou bonito Aí a gente já vai falar a verdade Não Vamos lá, start Só vamos Mutou, entendeu? Terminou o negócio aí Olha lá, foi, 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 foi Em breve Tá, galera Não sou impostor, meus queridos Vamos lá Porque a parada agora é muito boa A gente precisa pensar em perguntas aí Pra fazer pras pessoas, mano Porque se a gente faz a pergunta certa Melhor que a pessoa não tem escapatória, entendeu? Porque aqui nesse Among Us Não pode mentir, né? Esse foi um negócio que eu achei muito da hora Que eu vi num canal Ai, meu Deus do céu Pera aí Eu achei muito interessante Que eu vi no canal da Among Us Pra vocês terem noção, né? E daí Eu vou deixar os meninos fazer aqui Deixa eu ver esse aqui, ó Ixi, esse aqui eu não consigo fazer Eu tenho que jogar pra lá Então, mano Eu vi lá Achei insano Achei massa E eu resolvi aqui trazer com os meus amigos Pra ver como é massa, né, mano? Porque não poder mentir o negócio aqui Vai ser treta demais Tem que tomar cuidado, mano Porque esses meninos É muito pilantra, velho Os moleque é muito pilantra Vocês não estão ligados O Alexei provavelmente não é Que ele tá fazendo aquela missão ali Né? Então vamos vir aqui, ó Só deixa eu passar isso aqui O problema é que essa missão aqui É um pouquinho demoradinha Essa task Ixi, já chamaram Já chamaram Vamos lá Pois não, Dudu? Eu achei na navegação Mas o único que passou Perto lá Col, você tava na navegação? Todo mundo passou na navegação Onde era a navegação? Todo mundo não Todo mundo não Do lado do dois Ah, eu não vou lembrar agora Navegação naquele lugar aqui O corpo tava onde? Navegação Navegação Por que você tá rindo, Alexei? Ô, Col, você saiu de hoje, Col Você tá querendo ensinar Que fui eu? Não, eu tô te fazendo uma pergunta Por que você tá apavorado? Eu não tô apavorado Então, você sabe da onde? Eu não lembro o lugar que eu tava Eu fui lá pra baixo Deixa eu ver Eu porque eu vi você saindo de baixo Na parte do meteoro Eu vi o Col passando lá Ah sim, lá por onde Alexei tava Eu passei ali Na banda eu cheguei Mas o corpo tava lá então Vamos lá, vamos às perguntas Peraí, peraí Pode ser também que... Ô, Johnny, você veio de onde? Porque o Johnny também passou pra eu ali aquela hora Não, então Eu tava indo pro O2 Só que eu voltei, tá ligado? Ali onde você tava atirando Você não desceu não Não, eu fui lá pra Mad Bay Ah, é verdade Ô, Johnny, deixa eu perguntar Ah Você sabotou algo? Não Qual? Mas também não é pra eu perguntar, ué Eu sei, eu sei Tô brincando Mas eu fui totalmente sincero Eu não sabotei nada Tá, vamos lá então Mano, então eu não sei Eu tava junto com o Ana Elétrica Então a gente nem chegou lá daquele lado O Johnny, eu vi ele passando pra Mad Bay Se não me engano, eu vi o Zex indo pras câmeras Eu vou dar skip, eu vou dar skip Ah, o Zex morreu O Zex morreu, não Morreu dois Morreu o Zex do Zeyden É isso, não sabe? É por ordem alfabética inversa Então vai ver até o próximo Mano, lascou, véi Simbora, simbora Meu Deus do céu, gente É, galera Ninguém foi injetado aqui O negócio vai começar a ficar louco agora Porque bataram dois de uma vez, mano Dois de uma vez São dois impostores A gente precisa ficar atento O mais atento possível, né Eu vou vir pra cá Já fazer essa task aqui Cyrus tá aqui Meio suspeito Meio suspeito, né Mas Eu tava no meio da task, mano E os cara foi lá e tiraram o negócio aqui Pra eu não conseguir fazer Chamaram lá pro meio Então, ó Tô desconfiado que sou eu, mano Eu preciso aprender mais sobre o jogo Pra saber em que lugar Que eu tava Entendeu? Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada Sabotaram Sabotaram alguma coisa aí, ó Ai, meu Deus do céu Vai Calma, calma Quem foi? Foi Alexei Fala, Alexei Uma pergunta pro Cyrus Aonde você tava na última, Cyrus? Poxa, eu tava lá embaixo Lá embaixo aonde? Lá embaixo Onde faz o negócio das bolinhas lá Que tem que clicar Ué? Que última? Agora? O que? É no escudo Ele falou que tava um escudo Tem um duto Que leva lá da navegação Pra parte do escudo Pro escudo, é Tá, o Cyrus Quando o corpo morreu Você tava aonde? No escudo E onde que foi encontrado o corpo? Na navegação Gabriel, quando o corpo morreu Você tava aonde? Eu tava na cafeteria Eu vi o Johnny passando Eu também vi ele passando Pela parte de cima Pelo meteoro É, o Alexei deu um alarme falso aí Porque ninguém morreu, né Alexei? Não, não é não Ele chamou pra discutir sobre E também pra melhorar o Cyrus É, porque o Cyrus ficou quieto na última É porque, tipo assim, Cole Se ele falou que tava no escudo Tem um duto que leva exatamente lá pra baixo Perto do escudo Tá certo, tá certo Então vamos lá Bora lá então Pra ver o que vai dar isso aqui, mano Eu vou dar um skip Porque eu não tenho certeza É, dá skip Fica a gente no Cyrus Eu também não tô confiando no Johnny não Eu não confio nem no Johnny Nem no Alexei Nem você Porque você saiu de lá também Não vem a Alexei Tá muito estranho você, viu Johnny, esse aqui tá começando a ficar estranho Você viu, né Você viu, né, Cole Vai Poxa, pode rir à vontade, meu querido Olha lá O povo tá começando a meio que já se entregar Tá ligado O negócio é ser louco, mano Tem que tomar muito cuidado Eu não confio, velho Eu não confio no Alexei Cyrus também Olha o Cyrus aqui Onde é que ele tá Ó, já sabotaram o negócio, mano Tem que tomar cuidado com isso daqui Tem que tomar cuidado com isso daqui Olha lá Sabotaram, mas já voltou Mano, o Cyrus Tô de olho nele Tô de olho nele Ai, meu Deus Vem ele pro meu lado Ferrou Ferrou Tá, tá aqui Não matou Nossa, velho Que medo Que medo, meu irmão Que medo Só vamos Conectamos aqui Conectamos aqui Fechou Gabriel vindo na minha direção Né, deixa eu ver Tem que pegar esse aqui Meu Deus do céu Vou pôr a gasolina lá no negócio Tá Agora eu preciso subir lá em cima O que é isso? Outra aqui Outra aqui Outra aqui Mano, tô sabotando o real aí O negócio Tô sabotando o real O problema é que não pode fazer pergunta óbvia, mano Só que a pessoa não vai poder mentir aqui na parada Porque essa pessoa mente Não pode, né? Não pode mentir O negócio é esse Vamos lá Meu Deus Outra dessa Jesus amado Tô ferrado Tá, vamos lá Quantas testes que faltam? Ixi, já chamaram Alguma coisa aconteceu Meu Deus do céu O que que tá acontecendo aqui? Mais dois, velho Eu vi o corpo do Dudu Eu vi o corpo do Dudu Que tava na Mad Bay Tava tipo na entrada da Mad Bay Na porta mesmo Mano, o Sérgio tava me seguindo O corpo tá Então, isso que eu ia falar O corpo tava na Mad Bay? Tava Você viu, né? Isso aí Eu tipo, tava junto com o Alex Ele no reator Eu saí, subi Fui pra Mad Bay Aí o corpo tava na porta Você tava Na navegação Você passando pela Onde encontraram os corpos? Na Mad Bay Foi só Eu só vi o corpo do Dudu Galera Tem que voltar agora Gente, eu vou falar onde eu tava Eu saí da DM Desci pra parte ali do armazém E entrei na elétrica Foi onde aparei da última vez Eu passei pelo Alexei pelo Gabriel E tava nas câmeras Ô Alexei Antes de eu ir pra aquela parte do reator O Gabriel tinha entrado na elétrica Tipo, ele pode muito bem ter pegado o vento Tipo, a Mad Bay E matar Ah, mano Que odd, véi Morreu dois, mano E aí, gente? Vai ter que tirar alguém Vai ter que tirar alguém Eu fui na elétrica Mas eu fui por baixo Eu passei pelo Gabriel Pelo Alenco Peraí, mas Ô gente Ô Gabriel Você foi Você tá Como que se chegou na elétrica? Galera, posso falar um negócio? Eu tô achando que é o Cole Não sou eu Porque é o Cole? Eu acho que você Ele teria matado Porque quando apagou a Luiz Fale Uma pergunta Qual foi essa primeira task? Minha primeira task Foi aquela lá do Que tem que atirar nas pedrinhas Que vem vindo, tá ligado? Aquela ali da Acho que é navegação Onde tem tipo É como se fosse a nave Que vem uma arma Que você atira e vai explodindo as pedrinhas E quantas pedras tem que atirar? Ah, é dez? Eu não lembro Agora eu não lembro Porque Tá, vamos lá Vamos lá Vamos aos fatos, tá? Eu quero saber Ô Johnny Quando o primeiro corpo morreu Vai Quando Deixa Como eu posso Mano, tem que voltar, rapaziada A gente vai perder Vinte segundos Vinte segundos Eu tô achando Eu ainda acho que é o Cyrus Eu não sei Porque eu ainda acho que é o Cyrus Ô Cole O Seth tá me seguindo Eu tô te confazendo Eu tô me seguindo Pelo ex Quando o primeiro corpo morreu Que foi o Zadinho e o Zex Eu tava passando E aí foi pra Voltei no Johnny Tá E agora Eu não votei ninguém Não sei quem é Nem eu Não votei ninguém também não Apesar de que eu tô achando Que é o Static O Alexei Não, aí o Static Eu acho que é o Cyrus Eu acho que é o Cyrus Vocês votaram a pessoa errada, mano Não sei É, gente Eu acho que ferrou aqui o rolê, mano Não sei o que vai acontecer Eu não consegui completar as tasks Porque os cara tá morrendo muito fácil, mano É o Cyrus Vai, vai Tem que poder usar Vai É o Cyrus É o Cyrus O Cyrus tá fingindo que tá fazendo task Não Eu acho que eu vou Tá Agora eu acho que é o Cyrus Galera Não, não, não Ele queria me fechar lá no... Ah, eu? Eu? Sim Cyrus Vamos ver uma pergunta boa pra fazer pro Cyrus Você tinha aquela task ali mesmo? Daquele lugar ali de baixo Onde você foi? Já temos nossa resposta Viu como a gente pega no pulo? Fingindo que tava fazendo task Fingindo pra mim Eu falei desde a primeira partida Olha Não sei Não sei É o Cyrus Ó, como o Alexei tava acusando bastante o Cyrus Talvez não seja ele Porque ele não ia ficar acusando tantas pessoas Não, co, é certeiro Na hora que ele matou o Cyrus Ó, outra coisa Se não for o Johnny É Cyrus Static Absolutamente certinho Ah, 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 ah Você fez alguma task? Lógico que eu fiz Que não Bota logo, Alexei Bota Mano, eu vi ele Eles fingiram que tá fazendo o negócio Eu vi, eu vi Mano, eu peguei no pulo Fiz a pergunta certinha Tinha realmente a task ali Ele, no Alguém morreu nessa? Não, não, não Morreu o Dudu Rapaziada, eu já tô bem Eu morri Os adens já foram embora Eu falei pra vocês Que eu não saio Na primeira partida Eu falei pra vocês Eu falei pra vocês Rapaziada Gente, então Então o outro assassino Tá entre nós ainda Porque o Cyrus Não era o Johnny mesmo Vamos ver agora Não sei Se não for o Johnny Eu tô achando que é o Gabriel Porque ele tava muito junto com o Cyrus Tá, é porque agora Não pode mais fazer pergunta Vai Gente, se morrer Acabou Toma, toma, toma Toma, toma Oi Aêêê Tô falando Vem com o pai O pai sabe O pai manja Mano Eu e o Cyrus Fez um double kill Mas o Cyrus vacilou Nessa última O Cyrus vacilou Nessa última Porque eu fechei ele, eu fechei ele junto com o Kô na cafeteria, não tinha ninguém. Ele, ao invés de matar o Kô, acabava a partida. Não, mas não deu pra ele matar, sabe por quê? Porque na hora eu já percebi, eu fugi, e a porta fechou bem na hora. Bem na hora que eu saí, a porta fechou. Não deu tempo. Não, mas a cafeteria, pô. A cafeteria tava fechada, não tinha ninguém. Cyrus nunca me engana. Não, eu tô falando, gente, quando eu falo que é o Johnny, é o Johnny. Eu preciso saber uma coisa assim que eu não sei. Vem assim, e eu falo, ei, ei. Não tinha como saber que era ele, não tinha como saber. Eu vacilei ali. Vamos mais uma, então, só pra ver como é que vai rolar a parada, ó, lembrando. Sabe o que aconteceu, Kô? Sabe o que aconteceu? Ahn. Você largou aquela lá, eu fui tentar me justificar. Aí você, aí é o Johnny, aí todo mundo, ah, é o Johnny, agora eu vou matar nele. Porque você falou, o que que você fez na primeira morte? E eu já tinha explicado antes. Sabe por que eu voltei nele aquela hora, Kô? Porque na hora que eu tava acusando, ele falou assim, ah, então eu lexei. Aí eu falei, ah, haha. Nem foi assim, Johnny, porque... Eu voltei nele por causa disso. Quem? Ó, Johnny, eu acho que não foi isso aí, não. Porque tem pessoas diferentes, tá ligado? Tem gente que não gosta de ficar no errado e gosta muito de se justificar. Então, tipo assim, pode ser que a pessoa se justifique bastante. Porque ela não quer levar a culpa de uma coisa que não foi ela. Ou então ela se justifica bastante, porque tem medo de... É, vamos mais uma, só pra ver como é que vai rolar. Lembrando, não pode mentir e as perguntas devem ser perguntas não relativas. Não pode ser, tipo, aquela que eu fiz, tá ligado? Da task lá, se eu tinha sabotado... Eu não tinha sabotado nada ainda. A explicação do Galaxy fez sentido, né? É, mas não pode perguntar isso aí, não. Eu falei só pra ver se vocês iam reclamar. É, ó, na hora que ele matou o Zende, eu matei o Zeg. Não, eu matei o Zegs. Vai, bora, 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 mais uma, bora, mais uma. Vai, 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 vou dar o play aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver agora, vamos ver agora. Cinco, quatro, três, dois… Mano, já sei a pergunta certinha pra fazer. Tomara que seja eu. Mataram a dupla do Zegs. Mudou! É, galera, não é eu que… Ai, mano, não é eu, não é eu, não é eu. Que ódio. Mas tá, vamos lá que a gente vai descobrir quem são esses impostores, tá ligado? Vamos lá. Hum, deixa eu ver, mano. Ó, tem essa… Isso aqui é uma missão? Tá, consegui fazer essa aqui. Tem que ficar de olho em tudo. Vou fazer aquela lá de cima. Ó, Cyrus aqui. Cyrus, muito pilantra. Quando ele fica muito quietinho… Certeza que é o Noah! O Noah tava fingindo que tava fazendo task. O Noah tava fingindo que tava fazendo task. Mano, eu vou ter certeza disso daí? Eu vou ter certeza? Mano, nem ferrando. Tá, vamos com calma. Vamos com calma que o negócio aqui vai ser treta. Alexei tá ali. Vamos lá. Galera… Fala, Cyrus. Deixa o Cyrus falar. Cyrus primeiro. A luz tava desligada, mas morreu na elétrica. Mas o corpo tava na elétrica. Eu tenho um adendo aqui. Gente, gente, tem um adendo. Eu fui lá na elétrica ligar o gerador, né, pra luz voltar. Só que tinha duas pessoas no negócio e não tava deixando a luz voltar. Tá, ô Johnny, ô Johnny. Tavam descendo, subindo, descendo, subindo. Deixa eu falar um negócio importante, gente. Deixa eu falar um negócio importante. Noah e a Edu e eu tava lá na direita. Na hora da esquerda. Se o Static morresse, você ia falar que o Static matou. Eu tava também, eu tava também. Ô, Noah, deixa eu fazer uma pergunta. É, pra você, Noah. Quantas pedras você teve que coisar lá naquela missão da navegação? 20, 20. Mas isso é uma pergunta meio boba, porque o 20 é padrão. Ô, calma aí. Se o Static viu o Alexei, o Alexei… Não, mas realmente você fez? Eu não vi o Alexei, eu não vi o Static, não. Eu vi o Static, eu vi o Noi e o Dudu quando ele tava lá. Cara, eu tenho uma pergunta. Quem que tava na elétrica? É, tava eu, o Cyrus Adem, que eu vi eles vindo do lixo. Já que cê falou que cê tava lá, então cê tava lá, então cê tava lá… Não tava deixando, não tava deixando colocar os negócios pra cima, pra nós ficar lá. A gente tava deixando o Ping, o Ping… Calma aí, calma aí, o Colt, cê tava onde? Eu tava lá naquela parte de cima, eu encontrei até com o Alexei. Como é o nome daquela parte de cima, Alexei? Mas aquilo lá foi bem no início, Colt. Foi agora, menino, eu acabei de te encontrar. Foi bem, gente. Eu acabei de te encontrar agora, Alexei. Que é o Gogo! Ih, rapaz. Ih, e digo eu, né? Esse álibi. Cê vai mentir, Alexei. Eu te vi na hora que a porta fechou, mas depois eu não te vi, não. Alexei, tava tudo escuro e eu peguei desde cara com você e voltei pra trás com medo de você ser um assassino. Ih, colt. Mas como é que cê me chegou no escuro se eu não te vi lá? Porque eu cheguei pertinho de você. Não, eu não sei. Eu não sei, depois deles não ficam cegos, viu? Gente, é um dos que tava na elétrica. Então, ou é eu, ou é o Zayden, Cyrus, Johnny e é só. É o que, o Cyrus? É o que, o Cyrus? É o que, o Cyrus? Não, eu vou dar isso aqui. E os outros cinco tavam junto? Não, mas a gente matou e ventou e se matou e ventou. Nossa, olha o Cyrus. Olha o Cyrus, olha o Cyrus. Olha o Cyrus. Eu não sei, azulzinho. Foi ele, certeza que foi ele, mas não pode mentir. Talvez ele não tenha visto mesmo, ou talvez ele só esteja mentindo, tá ligado? Então tem N e opções e tal, vou ficar aqui bem de boa. O Zayden está me seguindo por algum motivo. O Zayden está me seguindo. Mano, tomar cuidado com esse Zayden. Ferrou! Ferrou! Se for ele, ferrou. Mano! Não, não deixa eu sozinho, não! Velho, não dá pra confiar, mano. Eu não sei qual deles é o pilantra da parada. Só que me prenderam ali com o Zayden. Por algum motivo, me prenderam com o Zayden. No aqui. Meu Deus, tudo ali. Gente, o Johnny aqui. Ferrou. Mano, é muita gente com comportamento estranho. Muita gente com comportamento errado. Não sei o que eu vou fazer, mano. Não sei, estou preocupado agora. Tem que pensar um pouco, tem que pensar um pouco. Vamos lá, o Zayden, por algum motivo, me prenderam junto com ele. Ai, meu Deus do céu. O Dudu está fingindo que está fazendo o task. O Fingiro está fazendo o mesmo, eu não sei. Tem o Noah, que sei lá, mano. Não confio no Noah. Não sei, não confio no Noah, não, mano. Não vou ficar perto dele. Não vou ficar perto dele, porque, sei lá. Ele estava aqui, ó, fingindo que estava fazendo essa missão aqui, mas para mim não tem. Não sei se é normal, mas não tinha essa missão aqui para mim, mano. Vamos ver as outras que eu tenho. Vamos para a navegação. Vou ficar aqui na navegação. Vamos lá. Fazer essa rapidão. Vai aqui. Vai aqui. Vai aqui. Fechou. Deixa eu ver. Vamos lá. Hum, não sei, mano. Não sei. Vamos fazer essa aqui agora. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Nem ferrando. Nem ferrando. Alexei está aqui. Os Sires se seguiram. Olha lá. Sabotaram de novo o negócio. Vou lá para a elétrica. Vamos ver. Mano, se for o Sires, eu vou ficar muito pistola. Eita, prenderam a gente. Prenderam a gente. Mano, ferrou. Prenderam a gente. Eu vou tentar fazer essa aqui do cartão. Mano, ferrou o rolê. Meu Deus do céu. Vamos lá. Fala, Static. Foi double kill na MadDB. Porque tinha dois corpos lá. Alô, alô, alô. Então, galera. Galera. Eu acho, eu acho que é o Eduardo. Porque... Não, não, não. Não é, não. Não é, não. Ele estava junto com o Static. Ele do outro lado e o Alexei estava junto. Estava na navegação. Tá, tá. Pera aí. Eu posso falar? Obrigado. Então, não. Eu confundi. Não, é Eduardo. É porque o Sires também está de laranjinha ali. Estava descendo o Cyrus e mais um da cafeteria. E o Zé. E o Zé, só que se correu. É, da cafeteria ali, ó. Na hora que eu estava indo para a Mad Bay ali já. Estava voltando o Cyrus e mais um. Eu estava voltando o Cyrus e mais um. O Cyrus e o Coutinho não... Mano, eu vou falar para vocês, ó. Eu estava desconfiado do Noah. Fiquei um pouco desconfiado do Zex. Eu também achei que era ele que ele estava fazendo. Aqui, ó. Fiquei um pouco desconfiado do Cyrus. Só que o Cyrus, ele está muito cara de pau. Tipo, ele fica me seguindo, tá ligado? Talvez, não seja ele. Ele esteja fazendo para fazer gracinha. Não, hein. Eu já acabei meu teste, mano. É, na hora que reportou, eu e o Cyrus estavam no armazém. Na hora que reportou. Eu já acabei meu teste. Eu e o Cyrus estavam lá. Na hora que reportou, onde é que você estava, Johnny? Eu? Eu estava saindo do ADM ali, subindo para a cafeteria. Aí eu já estava na ponta daquele corredor que leva para a Mad Bay. Tá lá dois corpos na Mad Bay. Dois corpos na Mad Bay. Dois corpos? Eu não sei. Ô, Johnny, nos últimos dez segundos antes do corpo morrer, onde é que você estava? Eu estava fazendo aquela task dos fios ali no ADM. E o corpo estava lá na... Na Mad Bay, tipo, na enfermeria. E aí foi só o tempo de subir ali à cafeteria e chegar perto da porta que reportaram. Bom, se for o Johnny, dessa vez ele está me enganando um pouco. Mas vamos lá. Mas não pode mentir. Zadem está muito estranho. Mas eu não menti. Mas eu acho que o Edu e o Alexei na cafeteria na hora que a porta fechou. Então... Eu ainda estou desconfiando do Cyrus. Ali nas armas ali. Galera, o que vocês acham de voltar no Cyrus? Porque... Ah, não, 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 não. Assim não, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. Ele ficou bravo? Por que você ficou bravo? Não, porque não é eu, ué. Ô, Col, você fez alguma task nos últimos dez segundos? Deixa eu ver. Acho que eu fiz. Fiz, fiz nos últimos dez segundos. Aquela de interligar os fios. Eu vou dar skip, eu não sei quem é. Ah, você não sabe, né? Não sei. Ué. Alexei votou no Cyrus. Eu acho que é o Cyrus, eu acho que é o Cyrus. Ah, tranquilo. Tenho minhas suspensões. Se fizeram double kill é porque tem dois. Tem dois aí ainda entre nós, mano. Enfim, meus queridos, a gente só não pode deixar esses caras... Mano, não é possível que eles vão ganhar tendo que falar só a verdade, entendeu? A gente tem que arrumar um jeito de conseguir. Mano, eu vou terminar minhas tasks, porque daí eu já fico meio que livre, tá ligado? O BO é estar sozinho, entendeu? Tem que ficar de olho. Zadim, tá observando demais. Eu tô achando que é o Zadim, gente. Vamos lá na esquerda. Ai, meu Deus. Olha o static aqui. Me prenderam com o static. Mano. Fala, static. O Johnny e o Edu estavam vindo dali. Da administração. Estavam subindo. Os dois. Nem entrei na administração. Eu nem entrei. Vamos lá, vamos lá. Gente, static. Tá estranho. Não tava fazendo bosta nenhuma. O static tá muito estranho. Chegou perto do Scam? Chegou perto do Scam? Ficou lá, observou. Ficou meio olhando, fingindo que ia fazer e não faz. É o static e o Eduardo. Sabe por quê? Sabe por quê? O Edu e o... Mas eu tava nas armas. Não, você não tava vindo daquela direção. Você tava vindo por meio por baixo. Você tava vindo por meio por baixo. Você tava por debaixo da mesa. Não pode mentir. Você tava vindo por debaixo da mesa. Não pode mentir. Eu vim pelas armas. Eu tava vindo na direção das armas. Eu não tô mentindo. É, não pode mentir. Não. Ué, como assim? Tá mentindo do quê? Você nem falou nada dele. Eu entrei, ó. Eu entrei na média B. Tá, o static. Col, peraí, confia. O Eduardo que tava saindo da DM, col. Foi ele. Eu não tava saindo. Não, cara. Eu tava saindo. Você não confundiu o laranja com o amarelo? Não, não. Col, eu tava subindo. O Eduardo veio logo atrás de mim. É o Eduardo. É o Eduardo, col. Confia em mim, col. Eu tô falando sério. Pelo nosso ano de amizade, é o Eduardo. Pera, pera. É o static, Jones. É o static. Não é, não é o static. Por que que tava saindo da DM foi o Eduardo, col. Eu não tava... Nenhum momento eu saí da DM, Tony. Eu tô ouvindo das armas. Nenhum momento. Eu não tô mentindo. Não pode mentir. Nenhum momento eu saí da DM. Ó, Eduardo, Eduardo. Não pode mentir, mas não quer dizer que você não vai mentir, né, meu querido. Não, não. A regra do jogo é o seguinte. Não pode mentir. Eu acho, sinceramente... O Zayn também tá muito quieto. Zayn tá muito quieto. E ele é lerdo. Eu acho que é o static e o Cyrus. Não, não, não. Sabe qual... Ó, vamos falar. Eu entrei no Mad Bay, o Cole tava fazendo scan. Eu entrei no scan pra ver se tinha... Tipo, ele tava certo no meio do bagulho, pra ver se ele tava ali. Peraí, ô Cole, você tava onde? Quando eu fui subir e sair da Mad Bay, que tava junto com o Cole, a porta fechou. Eu falei, ô, o Cole tentou fechar pra me matar aqui, então, né? Johnny, eu tava lá naquele canto superior do lado esquerdo, tá ligado? Tentaram me fechar um monte de vez com o static. Esse é o problema. Por isso que eu acho que é o static. Não, então... O que que aconteceu? Eu tava subindo aqui a cafeteria agora... Eu tava subindo na cafeteria aqui agora, e aí eu vi ali na parte da Mad Bay, tá ligado? E não tinha ninguém ali, mas o Eduardo veio logo atrás de mim. Me fecharam com o static e não foi à toa. Não foi à toa. Eu acho que é o Eduardo, Cole. Preta atenção, preta atenção. Então se foi Eduardo, Eduardo... Vai, mutou. Mano, é isso. Eu acho que é Eduardo e o static. O static tá muito suspeito, velho. Tá muito suspeito. Mano, não sei, não sei. Eu preciso terminar essas tasks aqui o mais rápido possível. Só que eu tô receoso. Tô receoso porque os caras é muito pilantra. Vai. Vamos ver. Deixa eu sair daqui. Mano, é muito tenso isso aqui. Muito tenso. Porque você tem que saber fazer a pergunta certa. Ó lá, já sabotaram ali o negócio. Sabotaram já, sabotaram. Mano, ferrou. Vai, a tempo. Vai. Eu sei que você consegue fazer a tempo, Cole. Eu sei que você consegue fazer a tempo, Cole. Mano, o Cyrus tá estranho. Não sei. Cyrus static. Certeza que é o Cyrus static. O Dudu não vai mentir no jogo. Cyrus static. Tenho quase certeza. Cyrus tá fingindo muito. Ixi, vai. Vamos lá. Fala, Johnny. Galera, galera. Não, galera. Não tô mentindo. Presta atenção, rapaziada. Eduardo, na Mad Bay, tentando fingir uma task no computador, sendo que a task do computador não demora tanto assim e é só rapidinho. E ele, logo que viu eu entrando e saindo e ficando sozinho na cafeteria, viu atrás de mim pra me matar e eu abri a votação. Tenho certeza. É o Eduardo, galera. É o Eduardo. Ô, Dudu, vamos lá, então. Vamos lá fazer a pergunta. Dudu, essa task da cafeteria... Você estava tentando fazer alguma task da cafeteria agora? Se eu estava fazendo ou não? Se você estava tentando fazer a task da cafeteria agora. Na Mad Bay, co. Mad Bay. Na Mad Bay. Pronto, já descobrimos. Um é o Eduardo. O próximo, qual que é? Essa pergunta é uma arrombada aí. Arrombada é o que você estava tentando fazer. Porque, tipo assim, eu não perguntei se você pode ou não fazer task. Você caiu no peixe. Tem que prestar atenção na pergunta. Você podia falar. Não, não estava tentando fazer. É muito bom no poder de mim. Quem não sabe quem quer, então... É o estátil. Não, não, não. É o estátil. Porque uma hora... Porque eu, porque eu, qual é isso? Galera, o Zadden estava andando muito junto com o Eduardo, viu? Escuta, 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 escuta. Uma hora trancou e ficou eu, o Dudu e o Zadden. Se eu só tivesse movido a outra hora, o Dudu podia ter me matado. Então o Zadden não era porque eles podiam ter me matado, tá ligado? Teve uma hora que ficou nós três na elétrica, junto. Para ele ter calado, como foi? Ah, o Zadden estava andando muito perto do Eduardo. E o Cyrus está muito sumido do game. Mano, o Alex tá calado, gente. O Cyrus... Mas você morreu, menino. Você morreu? O Cyrus, o Cyrus ficou o tempo inteiro olhando nas câmeras. Eu acho que ali, fingindo olhar nas câmeras, ele estava sabotando. Porque tinha hora que o Dada fechava ali o negócio. Eu não sou... Eu acho que... O Cole, ele acusou o Dudu. O Johnny também. O Zadden, ele ficou preso junto comigo com o Dudu. E eu acho que é você, Static. É o Static. Se ficou eu, Zadden e Dudu juntos, se é o Dudu, eu podia ter me matado. Então... Eu já acabei minha task. A gente vai ganhar por task. Eu já acabei. Me ajuda a acabar minha. Bora, bora. Aê, Dudu, morreu! Adeu. Olha, a gente, uma bola no espaço. Lançar outro planeta no espaço. Brincadeira, vai. Vamos lá. Galera, é isso, mano. É o Static, certeza. Bem que o Johnny disse. Mas eu não estou entendendo. O Dudu não mentiu. Talvez o Johnny colocou a pergunta errada. Porque a pessoa tem que fazer a pergunta certa, mano. A pessoa tem que fazer a pergunta certinha para não gerar BO, entendeu? Então, cadê? Vamos lá. Olha lá. Já sabotaram. Já sabotaram. Ferro! Não sei qual é a asinha. Qual é a asinha? Sai, Cyrus. Galera, eu não sei fazer essa task. Como é que eu sei qual é a asinha? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, é isso mesmo. Vai, vai ganhar por task. Vai ganhar por task. Vai ganhar por task. Meu Deus, ferrou. Eu não tenho mais nada. Não tenho mais nada, velho. Não tenho mais nada. É agora. Não tem que descer, além disso. Mano. O Static era o Static, não era o Static. O Static está bem, o Johnny. O Static está bem. O Static está bem. O Static está bem. O Johnny estava jogando o maior B, o Static trolando, velho. Foi sacanagem, velho. O Johnny falando, é o Edu, ele saiu da de mim. Cara, não. Edu, confio, não é o Edu. O Static era o Impostor 3. O Dudu, espera aí então, espera aí então. Então o Dudu mentiu? Não, era ele. Porque teve uma hora que fechou a elétrica. Teve uma hora que fechou a elétrica. Ficou eu, Eduardo e o Zayden. Tá ligado? Eu falei, mano. Se era o Edu, foi o Zayden. Sabe na hora que você ficou preso ali na elétrica junto com o Zayden? Eu falei, um sair ali é um assassino. Mano, ó. Eu falei no início que desconfiava um pouquinho do Zayden, porque ele estava muito quieto, tá ligado? Mas, mano, foi completamente fora do que eu pensei que fosse. Era o Dudu e o Zayden, eu não pensava que era eles. Eu pensava que era o Static. O Static eu tinha uma certeza, assim. Porque o Static ele estava agindo como se fosse. O Static ele agia errado. Mas então, foi o que eu tinha falado. O Edu estava dando muito junto com o Zayden. Eu tinha falado já. Então. Não, eu não falei isso. E poderia acessar, por quê? Porque estava o Alexei. O Alexei falou que estava andando junto com o Zayden e o Dudu. E aí teve aquela parada do Double Kill, tá ligado? Só que daí, nessas alturas do campeonato, não tem como ter certeza. Porque daí, tipo, o Alexei já tinha morrido. Vocês voltaram nem querendo eu. É que eu vou falar que você está achando o Zayden. Realmente eu fui nas armas. O Static era o terceiro impostor. Mas então, meus queridos, é isso. Finalizo aqui esse vídeo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou tem que deixar muito like, inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Mas se vocês querem mais Among Us, coloquem aí embaixo, hashtag Among Us, que eu posso trazer muito mais, mano. Vocês irem aí que não poder mentir é um problema. É um problema não poder mentir, porque pegamos o Dudu no pulo e era o Zayden no final das contas. Fih da mãe, o Zayden. Fih da mãe, Fih da mãe. Sem paga, Zayden. Quando for eu, você vai ser a primeira pessoa a morrer. Mas é isso. Vamos lá, turma. Farol da Moguinhas. Vou estar lá pra turma. Valeu, falou e fui. Fih da mãe.